Eu queria chamar aqui ao palco, com muito orgulho, o Rafael do Santander. Bom, primeiramente, obrigado, Matheus, pelo convite. Bacana ver como esse evento cresceu, não é, cara? No ano passado, acho que era um terço dessa sala. E os detalhes, você vê que ele colocou um vermelho de fundo aqui, para me agradar. Apesar de estarmos no Cubo do Itaú, não é? É irônico isso. E eu já falei para ele que o ano que vem, esse evento vai ser no Teatro Santander. Agora já era, hein, cara? Já anunciei. Está aumentando, não é? Então a gente vai sair de um espaço de 400 pessoas para um espaço de 3 mil, mais ou menos. Então, vamos lá. Quando o Matheus me convidou para o evento, eu falei para ele, poxa, primeiro agradeci, e falei, mas o que será que o público espera escutar de um banco como o Santander, o que o Santander está fazendo e tal. Ele falou, Rafa, acho que o principal chama muito a atenção uma empresa como o Santander ter criado uma área de Customer Success. E eu imagino que isso também, quando vocês viram lá como o Santander é presente nesse evento, acho que esse é um dos temas que deve ter chamado a atenção de vocês. Então, quando vem a palavra banco na cabeça de vocês, não precisa falar, tá? Para eu não sair correndo aqui. Mas eu imagino que passam alguns temas não muito agradáveis. Então, tem uma instituição tradicional, arcaica, engessada, que durante muitos anos talvez lucrou com a base no desconhecimento de algumas pessoas, da falta de entendimento e de transparência. Essa foi a marca que as instituições financeiras acabaram herdando durante o tempo. Então, uma das abordagens que vou trazer no material é justamente esse. como criar uma área de Customer Success dentro de um transatlântico. Quem aqui vem de empresa tradicional? Ou de muitos anos? Bacana, tem bastante gente. Então, uma coisa, como o Matheus comentou, é você criar uma área de Customer Success em uma empresa que acabou de nascer. Ou uma empresa que não tem muito para colocar em risco. Outra coisa é você criar e chegar falando de Customer Success em uma empresa que está com resultado crescente ano atrás ano, em uma indústria que é super tradicional, global, que você não tem que convencer só os brasileiros, você tem que convencer também os espanhóis. Então, como criar uma área de Customer Success dentro de uma empresa desse porte? Então, aqui eu deixei uma mensagem que resume o que eu vou contar, mas tem que ser persistente e pragmático. Então, por isso que o título da apresentação é Customer Success pragmático. Quando a gente fala da indústria financeira, não posso chegar com dados muito fluff, de CS, vamos deixar o cliente feliz, ou não vamos cobrar nada de ninguém, isso é Customer Success, não. Customer Success tem que dar resultado. Sucesso traz sucesso. Então, acho que esse olhar para o acionista, do quanto que isso impacta, que é um tanto óbvio, na verdade, todo mundo é que sabe que, no final, se o cliente está feliz, a empresa ganha mais. A empresa também ganha mais. Mas o problema é como eu convenço a organização disso. É uma organização que tem um mindset muito tradicional. O segundo ponto que vou compartilhar aqui é um dos pilares nossos de Customer Success e que comentei no começo. Durante muito tempo, a indústria financeira não deixou claras as regras do jogo. E um dos pilares de Customer Success no Santander é a transparência. Quem aqui é cliente do Santander? Legal. Então, quem é cliente do Santander acho que vem notando essa mudança que o banco vem passando, principalmente nos últimos três anos. Então, quem é cliente do Santander tem, por exemplo, acesso à plataforma ON. Não sei se vocês já conhecem. Quem não conhece, eu convido, inclusive, para entrar agora no app e conhecer. Que é, no final, um canal transparente, onde eu deixo claro para o cliente a situação financeira dele. Algo que antes o cliente tinha até que pagar para saber. Então, essa é uma iniciativa. O Santander hoje já tem 3 milhões de usuários, 3 milhões de pessoas que acessam esse canal, onde eu aviso o cliente, eu sou transparente com ele sobre o que ele precisa fazer para conquistar mais crédito. E é uma plataforma que vai avançar cada vez mais para orientar o cliente para ele conquistar os sonhos deles. Então, o que antes eram dados que o banco utilizava somente para avaliação de crédito, ele começa agora a deixar claro para o cliente para que ele opere e ele defina o que ele quer. Então, antes de começar, só me apresentando. Então, eu sou o Rafael, o Matheus já apresentou, eu trabalho 16 anos na indústria financeira, fiquei cinco anos fora. Dentro do banco, passei por várias áreas, produtos, áreas de estratégia, segmentos. Agora estou na área digital, no Santander. A gente começou pela nossa estratégia de Customer Success dentro da área digital. Mas comecei a minha carreira como gerente de contas no banco. Passivei por um processo de trainee. E, na época, isso estou falando de 16 anos atrás, eu me questionava muito sobre o quanto o banco estava sendo transparente com os clientes. Então, na verdade, a gente não era transparente com os clientes. E isso me machucava muito. Não é essa instituição que eu quero trabalhar. E, no final, fui crescendo no banco, mudei de área, comecei a participar de projetos que me permitiam transformar. E hoje estou em uma área que, no final, eu tenho a faca e o queijo na mão para mudar esse mindset da organização. Então, esse background de ter trabalhado no mundo de atendimento ao cliente, entender o que, de fato, as pessoas não gostam de um banco, me ajuda muito a construir a área que a gente está construindo hoje. Eu represento o Banco Santander, que é um banco aqui de 160 anos de história. é um banco que está presente, ele é líder na Europa e na América Latina, e está em mais de dez países. É um banco que, inclusive, ontem saiu uma premiação de uma das instituições, está entre as dez instituições que estão mudando o mundo. Não sei se vocês viram essa premiação que saiu na Fortuna, na revista. Então, quer dizer, é um banco que está em transformação. Quem é cliente do Santander sente isso? Mas é uma instituição centenária, é uma instituição grande e que requer muita persistência e pragmatismo para transformar. É uma empresa que está presente nos diferentes Brasis. Esse é outro ponto também importante de destacar. A gente não está falando de um banco digital onde o cliente... A gente está falando de um banco que está limitado ao quadrilátero aqui da Faria Lima e Avenida Paulista, onde as pessoas estão no patinete, andando de bicicleta para o trabalho. A gente está falando de um banco que está presente em regiões extremas como o Palmeira dos Índios, ou então está no sul do Brasil, ou em alguns interiores, aqui mesmo de São Paulo, que são regiões onde nem acesso ao Wi-Fi, por exemplo, o cliente tem. Ele não conhece, ele não tem uma ferramenta digital na mão. Então, é um banco que tem o desafio aqui de fazer o Brasil prosperar. Ele tem um desafio de inclusão no mundo digital. Então, de novo, um ponto importante. Então, não é um banco que está limitado ao mundo digital. A gente tem esse desafio, a gente tem uma base hoje aqui de 70% dos clientes que utilizam os canais digitais. A digitalização é uma ponta de entrada para o customer success, porque, no final, qual é a estratégia? O cliente com o celular na mão é ali que eu vou começar a me comunicar com ele e vou estar próximo dele, apesar de ser um banco digital, com comunicações coerentes com o momento de vida dele. Como que surgiu a área de CS no Santander? Então, primeiro, nos anos 90, quando surgiu o internet banking, a gente está falando que aí começa, a área de customer success nasceu dentro da área de canais digitais. Então, nos anos 90, começa uma transformação na indústria financeira, lança o internet banking. Quem lembra dessa época aqui? É muito jovem a plateia, Matheus. Ninguém lembra. Em seguida, com a chegada do smartphone, chegam os aplicativos e aí já é uma segunda fase. Então, os bancos lançam os apps. Com isso, incrementam o número de clientes digitais nos apps. Então, os clientes passam a se autoatender, ainda de maneira muito consultiva. Eles não transacionam tanto. E aí, com isso, a gente cria uma área de e-commerce inspirada nos grandes varejistas. Então, já começa uma transformação no banco onde ele começa a vender produtos não só pela estrutura física, mas também pelo mundo digital. Quem nunca recebeu a ligação do gerente do banco oferecendo produto? É chato, não é? Ainda mais quando é algo que não tem nada a ver com o que você precisa. Quando te ligam para oferecer um crédito e você está com o dinheiro para ir na conta, ou você está sem saldo na conta e o cara te oferece o investimento. Acontece. Então, aqui a área de e-commerce nasce justamente com para atacar o cliente à medida que ele precise, dependendo da necessidade dele, que ele decida no momento de compra dele. E quem trabalha com e-commerce e conhece mais que eu como a gente opera nesse mundo. Com isso, nasce o modelo Agile. Então, a empresa também começa a se transformar. Vem toda uma transformação digital. Uma área antes que desenvolvia aplicativos, então, ela muda. Ela passa a ter um escopo muito mais amplo. Ela passa a ser uma área de geração de negócios digitais. Então, de novo, nasce o Internet Banking, nasce o app, uma área de e-commerce, e isso se transforma em uma área de negócios digitais. E pessoas que estavam nessa área tiveram que se transformar. Então, essa é uma outra mensagem importante aqui, que provavelmente parte dessa sala está passando por essa transformação. Conversando com algumas pessoas de customer success, mas eu comecei, alguns começaram em atendimento, outros começaram em tecnologia. E, de repente, foram se transformando. A empresa foi mudando e hoje é uma miscelânea que a gente está criando ainda na nossa identidade de customer success. Mas o importante é estar aberto essa transformação. E na nossa área foi igual. E, com isso, novos desafios surgiram. A gente está falando aqui de incremento de NPS, tem dois anos que o banco implementou a métrica de NPS, que hoje é uma métrica super acompanhada dentro do banco. E isso foi um dos pilares, inclusive, da transformação do Santander. Um desafio de redução de churning. Então, também, uma empresa que conquistava 300 mil clientes por mês e perdia 300 mil. Era exatamente isso. Aliás, perdia 500 mil. Depois, a gente zerou e agora a gente está crescendo base. Então, um desafio de redução de churning grande, um desafio de ter uma conversa contextualizada com o cliente. Então, falar com o cliente exatamente o que ele quer ouvir. ou entender qual é a necessidade, que no momento que ele está vivendo, o que ele precisa. A gente tem muita informação que a gente não usava para abordar o cliente da maneira que a gente deveria abordar. E proximidade. Porque, quando a gente declara que vamos ser um banco, uma instituição, transformar uma instituição tradicional e uma instituição digital, qual é a principal preocupação? Que eu me distancie dos clientes. Porque hoje, esse é o nosso diferencial. O Santander é um banco que nasceu no norte da Espanha, justamente facilitando o comércio ou a interação dos comerciantes. O norte da Espanha com a América. Então, ele é um banco que tem muito forte esse tema da relação com o cliente na veia. Então, uma das preocupações do banco, até hoje, é esse. Estou digitalista, não posso perder a relação com o cliente, não posso perder a proximidade com o cliente, tem que ser próximo, tem que entender quem é o cliente. Então, esse é um dos temas que, um dos argumentos que nós colocamos, inclusive para a instituição, como um dos pilares que ajudariam a criação de uma área de CS, é justamente ajudar na proximidade com o cliente, apesar dessa proximidade ser digital. E nasce a área de Customer Success. Então, depois de toda essa transformação, e-commerce vendendo, mas e-commerce vendendo muito, sem entender, na verdade, se de fato estou vendendo para o cliente certo, se é aquilo que ele precisa. Então, se encontra uma necessidade de criar uma área de sucesso do cliente, que é uma área neutra dentro da área de negócios digitais, onde justamente a ideia é de estar em que momento eu deveria ofertar, qual a interação que eu deveria ter com o cliente, qual produto eu deveria ofertar para o cliente. E como a gente estruturou a área de Customer Success? Então, aqui, basicamente, nós criamos alguns pilares muito alinhados, acho que travou aqui. Vamos lá. A gente criou quatro pilares. Então, primeiro, garantir um onboarding impecável do cliente no mundo digital. Aliás, no banco. Como a gente quer que todos os clientes sejam digitais, eu disse que é muito digital. Então, nós criamos B.O.s, Business Owners, para cada um desses pilares. E essas pessoas, elas têm métricas de sucesso para cada um deles. e elas trabalham em modelos de squad focadas. Acho que, diferente de alguns concorrentes nossos, que a squad também tem área de atendimento, nós não temos área de atendimento dentro de cada squad. Ela está apartada, mas todo o resto está com a gente. Então, um foco em onboarding, que as transações sejam 100% digitais. Então, por quê? Porque o cliente se autoatendendo, ele é mais satisfeito. uma interação contextualizada com o cliente, que eu mencionei anteriormente, que o cliente se sinta realmente para o outro banco, sabe o que está acontecendo na minha vida. E uma atuação preditiva. Então, se eu bloqueei o cartão do cliente, o que vai acontecer? Qual é o próximo passo? Ele ligar na central de atendimento. Então, por que eu não interajo com ele antes de ligar na central de atendimento? Provavelmente eu bloqueei por um motivo de segurança. Ou se o cliente teve uma compra negada por limite de crédito, qual é o próximo passo? Ele ligar para a gente. Então, esse pilar de atuação preditiva, a gente está construindo ainda, ele é muito novo, mas também vai ser um pilar super importante dentro da estrutura. E com áreas que nos apoiam, também dentro da estrutura de Customer Success, mas eles são cross, garantindo uma melhor experiência para o usuário, uma área de UX, uma visão estratégica de mercado. Então, para onde está indo o app, quais são as novas funcionalidades, o que está acontecendo na concorrência. E também as áreas de desenvolvimento tecnológico, e aí temos POs, que trabalham junto com os nossos BOs, com os nossos business owners, atuando e desenvolvendo funcionalidades dentro da metodologia Agile. como que a gente... A gente vai entrar aqui agora num pilar que eu acho que... num ponto que é a grande curiosidade de todo mundo. Como que a gente conquistou a organização? Primeiro, a gente colocou foco em um tema que era prioritário para a organização, que era a digitalização de clientes. Então, mas talvez a digitalização de clientes, que todo mundo fala muito de digitalização, não com uma visão tão clara de customer success, talvez com uma visão de redução de custos. Então, a gente está falando muito, o mundo está falando muito de digitalização. Então, a gente pegou um pilar da organização, que é uma das prioridades da organização, e colocou foco. Fechamos com o CEO essa prioridade, com o Sérgio Real, ele comprou a ideia, a gente relançou o conceito digital para o banco, mudamos o modelo de incentivos dos gerentes para que, antes de ligar para o cliente para fazer uma venda, entenda se esse cara é digital. digital. Se ele não for digital, digitaliza ele. Ah, mas é um senhor de 75 anos, tudo bem, você vai perder meia hora, mas você vai digitalizar esse cliente. E lançamos um conceito novo que é o digitômetro. Então, assim, a gente mudou, trouxe uma proposta para a nossa força de vendas, e aí saiu uma campanha, antes do digital, vêm as digitais, que talvez alguns... Que é justamente isso, a gente foi, buscamos um mote muito estratégico com a nossa força comercial, de que antes do digital, vêm as digitais. Porque também, do outro lado, existia uma preocupação, poxa, se eu digitalizo o cliente, eu vou perder meu emprego. Então, a gente trouxe esse mote para a força de venda assim, o seu desafio é transformar esse cliente digital, porque com isso vai te sobrar mais tempo para atuar, no de fato o que é a sua cadeira, que é um gerente de relacionamento, não um vendedor de produtos. Então, tempo para se relacionar com o cliente. E aí foi impressionante aqui, a gente tem cases, por exemplo, de clientes idosos que chegaram depois de meses nas nossas agências agradecendo esse processo e levando presente para os gerentes, falando que o meu filho não teve paciência de me ensinar a ser digital. Hoje estou no grupo de WhatsApp da família, eu tenho o Facebook. Tem depoimentos realmente assim, comoventes. E aí a gente, em casa mesmo, eu comecei, quando comecei com esse teste, comecei a testar com a minha mãe, por exemplo, abaixo o app, que app? Opa! Cuidado, estava quebrado, isso é pegadinha do Matheus, hein? Falei com a minha mãe, baixa o app do Santander, como baixa o app? Ela não conhecia nem a Apple Store, não conhecia o Google Play. Então, a gente parte do princípio que o mundo é digital e todo mundo conhece porque a gente conhece. Então, aqui tem um trabalho realmente educacional. Então, a gente pegou esse guarda-chuva aqui, desceu para a organização e aí nasce a área de Customer Success. Então, a área de CS nasceu basicamente com esse projeto. E as pessoas, na época, até questionavam assim, poxa, mas isso é Customer Success? É só isso? Mas, estrategicamente, tinha que ser só isso para conquistar a organização. A gente pegou um tema e falou, puta, vamos fazer isso bem. E olha o que aconteceu. Depois que a gente lançou esse conceito, a gente dobrou o nosso crescimento de clientes digitais. Aqui é FIGITAL, que a gente chamava de FIGITAL na época o projeto, que era o FIGITAL com o digital. Então, a gente dobrou o nosso crescimento de clientes digitais. Então, é uma mudança de patamar. Hoje, nós já estamos em um outro, temos quase 75% da nossa base digital. O banco que eu estou falando está presente em diferentes Brasis, condições de renda diferentes, cultural, etc. Mas por quê? Porque a gente colocou, e até hoje, a nossa força de venda com o modelo de incentivos. Isso é importantíssimo, gente. o modelo de incentivos da força de vendas tem que estar alinhado com o que a gente está pedindo. Ainda tem oportunidade de evoluir? Tem, mas essa é uma jornada de transformação. Mas a gente já fez uma mudança, que aqui a gente já vê uma mudança de patamar total no relacionamento com os clientes, menos focado no produto, e sim na relação e entender o que ele precisa. Um segundo bloco que a gente... E aí, lógico, talvez esse seja o primeiro, eu coloquei como segundo aqui, mas assim, antes de descer a estratégia de digitalização, a gente teve que comprovar isso para o acionista. A gente teve que fechar isso com o presidente do banco, com os VPs. E a gente comprovou o impacto da digitalização, mas não com um mote de redução de custos. A gente não foi, ah, digitalizar, não. Até porque isso não seria uma área de questão de success fazendo. A gente foi com um mote justamente de incremento de receita. Então, a gente estudou bastante a nossa base e o que a gente descobriu? Um cliente digital, ele traz 10 pontos a mais de NPS do que um cliente que não é digital. E ele gera 50% mais de receita do que um cliente que não é digital. Um cliente que é digital e paga as contas no app, transaciona, transferências, que eu imagino que é a maioria dessa sala aqui, que se relaciona com o banco através do app, que não vai em uma agência bancária, ele tem 15 pontos a mais de NPS e gera uma vez mais receita para o banco. E um cliente que compra no canal digital, que é o último ponto, que eu acho que travou, ele gera 25 pontos a mais de NPS e três vezes mais receita. Então, a gente meio que desmistificou aquele medo de que não, peraí, vou digitalizar, o NPS pode cair porque eu não vou ter o cliente indo na agência, o gerente interagindo com ele, a receita eu posso perder porque o cliente, na verdade, ele não vai comprar, hoje eu vendo porque o gerente liga para ele. Mentira. A gente comprovou que o cliente que se autoatende é mais rentável. E, de novo, talvez isso para alguns aqui, principalmente quem quer de startup financeira, é um pouco óbvio, mas voltando para uma indústria tradicional, sem ter nada, a gente precisa comprovar tudo isso, porque, no final, a gente está falando de 12 bi de lucro ano em risco, porque esse foi o resultado do Santander ano passado. A gente evangelizou a organização, então, esse é um ponto também super importante, de circular na organização, falando de Customer Success, mas levando esse lado pragmático, levando também o que as pessoas querem ouvir. Então, a gente destacou a mudança, mostrou a relevância, trouxe os benefícios. E, aqui, eu não consigo contar para vocês o número de reuniões que nós fizemos, mas é um trabalho árduo. Aliás, é um trabalho que, até hoje, a gente está fazendo. Engajar as pessoas, envolver, chamar o grupo para participar. Numa organização como o Santander, existem áreas que acabam conflitando. Quem aqui é de empresa grande sabe. Então, você tem áreas, eventualmente, que fazem algo muito parecido com o que você faz. Mas ela pode estar com outro viés. Então, como chamar esse grupo para ser sócio, como parceiro? A evangelização é superimportante para você conquistar e conseguir ganhar a organização. A gente montou um time, uma equipe superdiversa. Então, a gente trouxe pessoas aqui do varejo, pessoas de saúde, de áreas totalmente diferentes das pessoas que atuavam em uma indústria financeira. Essa transformação começou a ter um ano e meio, mas, ao menos hoje, a gente já... Quem vem de banco tradicional já meio que se acostumou, mas, no início, era um pouco de choque na área, de perfil diferente. O que será que esse pessoal vai fazer? E é curioso como o nosso patamar de discussão e de aprofundamento na visão cliente do que é melhor avançou de uma maneira absurda. Porque, quando você coloca a diversidade na mesa, não é a opinião de um engenheiro ou de um estatístico ou de alguém de marketing, são de pessoas de diferentes formações, de diferentes backgrounds. Não é o cara só que nasceu na Vila Olímpia, ou então nos jardins. Você tem pessoas do Brasil inteiro, você tem pessoas de opiniões religiosas diferentes, pessoas que já sofreram preconceito. Então, assim, isso em uma discussão do que é melhor para o cliente, que, no final, o cliente não é essa sala aqui, apesar de bem diversas a sala, mas, provavelmente, aqui tem públicos que não são representados, que lá fora não estão representados aqui. Então, quanto mais diversidade a gente tiver, mais próximo, mais com a linguagem do cliente, a gente vai falar e vai se comunicar com ele. O quinto ponto é, e o último, é entender o momento de vida do cliente. Então, a gente tem muita informação do que acontece com os clientes. e a gente sabe onde o cara compra, a gente sabe se a conta dele está vencendo, se ele atrasou, eu sei onde ele está comprando. Mas, como que a gente atuava? Então, o cara acabou de ter uma compra negada. Eu ligava para ele para falar XPTO, qualquer coisa. A gente começou a conectar uma coisa com a outra e aí nasceram conversas contextualizadas com o cliente. Então, comentando algumas aqui que a gente vai, que a gente já está no ar, por exemplo, o Santander é um banco que tem o o Santander Master, que é o cheque especial com 10 dias sem juros. É uma das poucas instituições que oferecem os 10 dias sem juros para 100% da base de clientes. A gente está avisando o cliente quando ele entra no cheque especial. E a gente está avisando o cliente quando ele está no oitavo dia, olha, você vai pagar juros. E quando ele vence o décimo dia, a gente fala, olha, você passou, você vai pagar. Então, o segundo slide quando eu comentei com vocês de transparência, que é um dos pilares aqui da nossa estratégia, é como que eu pego um produto que tem uma receita no banco super relevante, que é o cheque especial, vocês devem imaginar, que no final hoje eu consigo 10 dias e como que eu tiro essa receita suja? Que no final é o cara que escorregou, que ele não entendeu a regra, poxa, não tinha claro que era 10 dias que eu podia usar 3, 3 e que depois eu voltava a usar no final do mês. Então, a gente está deixando transparente para ele como funciona o produto. Uma outra ação interessante que nós fizemos, e essa o Matheus gosta bastante, de usar como exemplo, a gente teve um cenário de enchente em São Bernardo que tem alguns meses, seis ou sete meses. Nós acionamos, via push e SMS, os clientes que tinham o seguro Santander para eles acionarem a assistência do banco. Você tem um seguro residencial Santander, teve uma enchente na sua região, liga para a gente. Você está precisando de ajuda? Então, a gente está avisando o cliente, outro tabu, outro tabu, eu vendi seguro para o cliente nunca usar. Não era assim? Tomara que ele não me ligue nunca. Ou então que ele parta para outra vida e que a família nem saiba que ele tem seguro. Esse modelo, esse mindset, ele não pode existir mais na era atual. Então, também, provocando a organização, a gente está avisando os clientes que têm produtos inseguros quando eventualmente acontece um sinistro com ele. E aí é que tem uma evolução de informação ainda para a gente ser cada vez mais assertivo. Pacote de tarifas, outro tema mega sensível. Deixar claro para o cliente o quanto ele paga de tarifas, quando ele vai ceder o pacote de tarifas dele, o serviço que ele tem hoje. Então, a gente declarou que a gente não vai ser o banco que não vai cobrar nada de ninguém. A nossa estratégia é outra. Mas eu tenho que deixar claro para o cliente o que ele quer pagar. Se ele enxergar valor, ele vai pagar. Esse é um recado. Sucesso do cliente não é tudo de graça. Ele tem que enxergar valor agregado no que você está oferecendo para ele, mas deixando claro. E se ele quer usar? Bem. Se ele não quer usar? Tudo bem. E vai usar realmente quem precisa e quem encontrar o produto relevante. O que mais? O Santander On. Então, a gente lançou dentro do On agora o meu bolso, que eu também deixo claro para o cliente o quanto que ele está gastando. Se ele está gastando mais do que ele recebe. Eu o oriento para ele tomar a melhor linha de crédito. Cada vez eu me comunico mais com o cliente, buscando que ele prospere. E não que ele se individe e que depois ele gere um churn. A gente está trabalhando em uma linha totalmente contrária. Informar o cliente a melhor data de compra para ele no cartão de crédito. Enfim, aqui tem inúmeros exemplos que, usando dados, nós estamos atuando de maneira cirúrgica e tendo conversas contextualizadas com o cliente. Em resumo, está valendo muito a pena. Então, aqui eu tentei resumir. Desde que a gente lançou a área de Customer Success, a gente acelerou o crescimento de digitalização dentro do banco. e isso utilizando a nossa estrutura física. A gente poderia ter utilizado mídia digital. A gente decidiu investir nos humanos para digitalizar os clientes. Quase 100% das nossas transações já são digitais. A gente está com um patamar de 90% das transações já digitais. Só 10% das transações são feitas em agências. os clientes recomendam cada vez mais o app do Santander. Então, a gente tem um NPS de 75 no nosso app, que é muito bom. Está mais falando de indústria financeira. E a gente foi a primeira instituição a lançar essa ferramenta que deixa claro para o cliente a situação financeira dele, que é o Santanderon. Quem não acessou ainda, eu convido a acessar. E no café, a gente pode até trocar a figurinha aqui, visão crítica do que a gente precisa evoluir e do que gostou. Mas é uma plataforma realmente que, cada vez mais, ela vai ganhar um escopo de CS, de orientação e de mostrar para o cliente o que é melhor para ele. Para resumir, mensagem final, que eu acho que o que vocês vão levar de tudo o que eu falei? Então, coloquei aqui os cinco pontos. Então, primeiro, comece com uma prioridade da organização. Não chega falando de CS com algo que ou o dono da empresa não está interessado ou o CEO está zero focado. Então, tente entender dentro da estrutura de vocês onde está a barata voa, aquela coisa que estamos falando mas ninguém faz. Pega e dá um olhar de CS para isso. Comprova o impacto para o dono da empresa ou para o acionista. Então, aqui tem que fazer conta, mostrar que, de fato, o óbvio, mostrar o óbvio. Como que eu mostro o óbvio? Evangelize a organização. Então, também, circular, principalmente quem está em empresa grande, falar muito do tema na empresa. Montar um time diverso. Então, não busque pessoas só com o seu perfil ou com a sua formação. Busque realmente montar um time diverso. Principalmente quem está em atendimento ao cliente, quem tem CS mais voltado para atendimento. Eu acho que isso pode transformar o atendimento se montar um time diverso. Inclusive, trazendo pessoas que nunca trabalharam com atendimento. E trabalhar em conversas conectadas com o momento de vida do cliente. que realmente o cliente sinta que essa empresa me conhece. Ela sabe o que está acontecendo na minha vida, ela entende as minhas dificuldades. Eu adoro quando essa empresa me liga, porque, de fato, ela aporta valor. E é isso. Muito obrigado, pessoal. É muito rápido ou não? Não. Eu apareci com as perguntinhas aqui. Boa. Vocês têm que fazer perguntas. Eu vi que tem uma pergunta que colocaram dia 17 de... Já colocaram antes de você chegar. Exato. Mas é boa. Aliás, é a mais votada de todas. Sim. Então, a pergunta é a seguinte. Onde foi mais difícil aplicar o mindset de Customer Success? Na liderança da empresa, ou nos colaboradores que têm contato direto com o cliente? Vamos lá. Aquela resposta que ele não responde nada. Deixa eu ver como é. Primeiro. O primeiro desafio foi com a liderança. Então, a liderança da empresa, como eu comentei aqui, tinha uma dúvida muito grande, de fato, o que era sucesso do cliente, como vocês... Ainda mais uma empresa que ela toda a vida, tudo que foi aprovado é com o Business Case, uma empresa tradicional, você tem que levar o Business Case, qual é o ROI disso que você está me trazendo. Então, o primeiro desafio foi comprovar. E aí, a gente não foi levando o mote de Customer Success. A gente levou o mote de digitalização. Aliás, nem levamos... Ah, essa é uma área de ICS. A gente vai digitalizar cliente utilizando... A gente não titulou a área. Mas o primeiro desafio foi convencer a liderança. E foi duro. Foi duro. Levou um tempo. Eu diria que a gente está conquistando ainda. A gente ainda tem membros da organização que precisam passar por esse processo de entendimento. Mas o nosso maior desafio agora... Devia onde está? Nos colaboradores. Principalmente na nossa força comercial. Porque é uma coisa a opinião que as pessoas têm. Ah, mas banco tem que ser assim. Outra coisa, você muda o mindset e a pessoa continua trabalhando ainda no mindset anterior. Então, a gente está em um trabalho aqui, apesar de ter mudado o modelo de incentivos, de transformar... E por mais que o gestor fale, olha, por essa linha que o banco está indo, mas a gente está em um trabalho. Você fala assim hoje de suor. Onde a gente está colocando mais é na nossa força, nos colaboradores. Mais do que interno, do que a sede do Santander, mas eu falo a força comercial na nossa rede de agências. A gente está falando aqui de 28 mil pessoas que a gente tem que doutrinar, explicar o que é e no dia a dia dele ter conectado a conversa para que ele entenda que realmente o banco mudou o mindset. Então, hoje, o nosso maior desafio está aí. Maravilha, Rafael. Tem uma pergunta aqui que eu achei demais, cara, porque essa pergunta mostra exatamente uma coisa legal entre... A pergunta é algo que, gente, banco faz muito bem, para quem não sabe. A pergunta é sobre segmentação de clientes. se o Santander faz e como funciona. Faz e faz como ninguém há muito tempo. É, na verdade, exato. O banco começou a segmentar, mas a segmentação em banco começou de uma maneira básica, mas já era na época que é segmentação por renda. Então, a renda era o Select, o Van Gogh, o Especial. Mas, hoje, a gente já quebrou isso, então, a gente ainda existe como oferta de valor para o cliente a segmentação por renda, mas nós temos clusterizado toda a nossa base de clientes por diversos perfis. Então, a gente tem tanto perfil de financeiro, o cara que é tomador, o cara que é investidor, o cara que é mais transacional, a gente tem região, tem renda, enfim, tem uma série de combinações, profissão, uma série de combinações que a gente usa, assim, para o nosso modelo de atuação. Outra pergunta da Maíra. A pergunta anterior foi do Gabriel. Rafael, você falou sobre um onboarding impecável. Como vocês garantem isso? Qual a estratégia de onboarding do Santander? Legal. A Amanda está ali, que é a pessoa que... Levanta aí a Amanda para se apresentar para todo mundo. A Amanda cuida de onboarding. Ela veio com o cachecol vermelho para não ter dúvidas que ela é do Santander. O onboarding, na verdade, a gente está falando do onboarding no mundo digital. Então, aqui, qual é a nossa estratégia? que o cliente se sinta acolhido desde o momento que ele decide ou entrar no app do Santander, na página do Santander para abrir uma conta, ou quando ele é abordado por um gerente. 30% das nossas contas hoje já são digitais, que são clientes que entram e falam que querem abrir uma conta no Santander. Não são contas vindas de folha de pagamento, ou então de prospecção na nossa rede comercial. Com esse público, principalmente, que ele vem da conta digital, a gente tem uma responsabilidade aqui de inserir, porque ele não tem nenhuma interação humana no processo de onboarding dele. Então, nós temos uma estratégia aqui de interação, pontos de contato, então, primeiro explicando para ele sobre os nossos canais digitais, explicando o banco, explicando os nossos produtos. Então, tem um mistério de interação. À medida que ele se comporta, como se fosse a ideia que seja um game, isso, a gente vai pulando ele para a etapa seguinte. Então, basicamente, a gente cuida. Desde o momento de entrada, são os primeiros 90 dias que a gente atua com o cliente no onboarding, mas garantido não só a digitalização, mas que ele esteja ativo no Banco Santander. Quer dizer, o que é ativo? Transacionando, com o salário dele no banco, ou a portabilidade, que ele realmente seja um cliente transacional dentro do nosso banco. Legal. Lá vem, lá vem. Falei que você não ia escapar. Como está sendo a competitividade entre o Santander e os bancos digitais que estão surgindo? O surgimento deles teve influência na criação de CS no banco? Vamos lá. A gente vê de uma maneira muito positiva, a gente enxerga de uma maneira muito positiva. Eu, principalmente, eu adoro quando tem essas provocações de bancos digitais, porque me ajuda nas argumentações internas. Mas o banco tem um olhar muito pragmático para isso. Então, assim, é uma transformação que já nasce. O banco tem... Claro que o modelo que ele atua hoje vai passar por uma transformação. Os bancos digitais, sim, nos ajudam. E não foi motivo da área de Customer Success, na verdade. O motivo nasceu justamente por esse crescimento da base de clientes digitais e como manter a proximidade com o cliente. Eu acho que, no decorrer da jornada, a gente está falando aqui de dois anos, um ano e meio, dois anos, Nubank... Aliás, tem algumas pessoas do Nubank aqui, assistindo. Nubank, banco original, começam a tomar força e, lógico, que isso nos inspira. Eu diria que, mais do que competir, nos inspira. E até porque é um pouco do que eu comentei no começo. É difícil uma instituição que gera 12 bi de lucro por ano e que, com resultado crescente, que alguém chegue e decida mudar e transformar tudo. Vocês já viram essa história? É muito difícil. Se ela não é provocada, acho que para isso que nascem e a gente vê com muito bons olhos, a gente acompanha muito de perto as startups, mas hoje nós vemos muito mais como sócios, Matheus, do que como concorrentes. Maravilhoso, gente. Uma aula de CS aqui. Rafael, meu muitíssimo obrigado, cara. Parabéns. Opa!